Tá cansado de morrer por causa do ping? Assine no ping! Usando o cupom da Ghosts você ganha 15% de desconto! Link na descrição! Fala aí, seres humanos! Eu sou aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou falar um pouco sobre life skills no Black Desert, mais especificamente sobre culinária. Nas últimas semanas eu resolvi dar uma atenção mais especial para esse setor especificamente das life skills, que é a culinária, que tem um monte de coisas para você aprender. E nós vamos trocar algumas ideias importantes para quem está interessado em adentrar nesse universo da culinária mais especificamente. Na parte final desse vídeo eu vou mostrar para vocês também uma planilha que eu desenvolvi, que eu tenho utilizado para controlar melhor todos os ingredientes, porque conforme você vai fazendo receitas mais complicadas, você também vai ter uma série de ingredientes para gerenciar. Então essa planilha tem me ajudado muito. Se vocês curtirem, vocês vão poder utilizá-la também. Para começar, a gente precisa falar sobre como as atividades dos players afetam essa atividade. E esse raciocínio que eu vou colocar, ele se aplica não só para a culinária, mas para praticamente todas as outras áreas do jogo também. Imagina o seguinte, imagina que na vida real você é dono de algum tipo de restaurante ou lanchonete, e você tem um lanche que tem um molho especial muito gostoso, que é o atrativo principal das coisas que você produz. Todo mundo vai no seu restaurante ou na sua lanchonete porque quer consumir aquele molho especial que tem um ingrediente secreto que só você tem. O que você faz? Você guarda o segredo do seu molho especial e continua vendendo maravilhosamente, ou você pega a sua receita e divulga ela para todos os outros restaurantes para eles produzirem o mesmo molho que você e terem vendas iguais a você tem ou ainda melhores? Eu não sei qual é a sua resposta, mas no Black Desert o efeito disso é mais ou menos o mesmo. As coisas que os players fazem afetam as vendas dos outros. Se eu tenho um lugar onde eu consigo captar um certo recurso que existe com escassez e eu de repente divulgo isso para todo mundo e todo mundo começa a produzir, isso vai afetar a forma como você produz também. Se só você ou poucas pessoas conseguem produzir um determinado item que muitas pessoas querem comprar, não só você vai conseguir vender aquele mesmo item mais rápido, mas também vai colocar o preço mais alto e conseguir ter resultados positivos ainda. Então é importante você ter em mente que divulgar tudo aquilo que você sabe sobre culinária ou qualquer outra categoria dentro do jogo pode e vai afetar a forma como você ganha dinheiro com aquela categoria. Então escolha bem as informações que você vai divulgar e escolha melhor ainda para quem você vai divulgar essas informações. Muitas pessoas odeiam essa mecânica, outras amam. Eu particularmente acho muito maneiro que seja dessa forma, acho que isso dá uma vida muito mais interessante para o mercado. Faz mais sentido você estudar, você procurar informações que os outros players não têm ou que outros players não divulgam para conseguir fazer aquela coisa de forma mais eficiente e escolher melhor as pessoas para quem você vai divulgar. Eu acho que isso causa uma imersão muito mais interessante dentro do cenário da life skill. Independente de você gostar ou não dessa mecânica, saiba que é assim que funciona. Muitas pessoas vão reter certas informações porque elas não querem que o seu próprio lucro seja afetado. E se você começar a trabalhar com life skill, uma hora ou outra você vai estar nessa mesma situação tendo que decidir se divulgar ou não essa informação, sabendo que talvez ela afete diretamente a forma como você está ganhando dinheiro. Boa sorte! Dito isso, vamos para a próxima parte. Se você realmente quer mexer com culinária, você vai precisar arrumar um pouco as ferramentas que você vai utilizar. A primeira coisa é você arranjar um traje de culinária, de preferência mais 3. Um mais 2 você já consegue desenrolar, mas tente fazer um mais 3 porque vai te ajudar muito, pois vai diminuir o tempo que você demora para fazer cada receita e isso é muito importante para você conseguir produzir mais em menos tempo. A outra ferramenta com a qual você tem que se preocupar é o seu fogão. Existe em várias cidades, eu acho. No meu caso aqui eu faço em Heidel, mas eu tenho certeza que em outras cidades também tem. A oficina de ferramentas. Essa oficina no nível 3 vai te permitir construir alguns fogões bem interessantes. Um deles tem 2 mil de durabilidade. Essa durabilidade é alta, mas o tempo que você demora para produzir cada receita é muito mais longo. Esse fogão é ideal caso você queira deixar receitas durante a noite toda. Você vai dormir, vai deixar o seu computador ligado fazendo aquilo ali. Ele vai provavelmente ficar a noite toda produzindo aquilo ali, porque demora, mas ele pode produzir até 2 mil receitas de uma vez. É muito interessante apenas nesse caso. Se você quer deixar o seu computador ligado, fazer alguma coisa FK, enquanto você não vai estar perto dele para ficar monitorando e trocando receitas ou trocando de fogão. Caso contrário, você vai utilizar sempre o equipamento de culinária avançado. Esse aqui já é o contrário. Ele diminui o tempo que você demora para fazer cada receita. Então, se você está procurando fazer o máximo de receitas no mínimo de tempo possível, você precisa utilizar o equipamento de culinária avançado. Os materiais para você produzir esses fogões não são complicados, são comuns no jogo até. O que vai mais te dar trabalho, provavelmente, é a pedra polida e a tábua utilizável. Fora isso, os outros materiais são relativamente fáceis de você ter já em grande quantidade. Você consegue ver a lista de materiais para cada um deles na própria oficina de ferramentas. Outra coisa que vai te ajudar muito é uma pedra de alquimia da vida. Aquela pedra verde de alquimia, ela também vai diminuir o seu tempo de culinária. Então, assim que você puder, consiga uma. Para facilitar, tente comprá-la de outro player no mercado. Tem sempre alguém colocando. Se você monitorar, você consegue comprar. Se você for aquele player safado do Pay to Win, ainda existe um traje chamado Canapé, que diminui ainda mais a sua culinária em dois segundos. Se você puder comprar o traje, compre, porque realmente ajuda demais. Aceito de doação, diga-se de passagem. Com relação a consumíveis, eu tenho aqui três para indicar, que é o Pão de Tef, o Sponzojo Pão de Tef ou o Sanduíche de Tef. Todos eles diminuem o seu tempo de culinária também. O que diminui mais é o Sanduíche de Tef. O Pão de Tef tem abundância no mercado, o Sanduíche nem tanto, mas também não é difícil de produzir. Mais para frente, quando eu mencionar minha planilha, lá tem a receita para quem estiver interessado. Pois bem, com essas ferramentas aí, você já está pronto para ser aquele Masterchef boladão. Continuando, muitas pessoas vão falar para você que fazer ela é física de boa, porque você faz tudo a FK. Até certo ponto isso é verdade, mas não é bem assim. Afinal de contas, os ingredientes não aparecem do nada para você. Você precisa pegar esses ingredientes, e existem várias formas de você fazer isso. Muitos dos ingredientes você consegue comprar no mercado, mas é óbvio que você comprando esses produtos de outras pessoas vai fazer com que o seu lucro diminua. Quanto mais coisas você conseguir produzir por conta própria, mais interessantes vão ser os seus lucros também. E algumas coisas você vai ter que produzir de alguma forma, porque são coisas que todo mundo precisa e inevitavelmente vai estar em escassez no mercado. Alguns exemplos de ingredientes que estão no topo dos mais escassos do mercado são os óbvios, leite e carne. Esses sempre vão ser muito difíceis de você conseguir pegar, porque eles dependem totalmente de coleta. Então não existe um node para isso. Você precisa ir lá e coletar eles, gastar sua energia, gastar o seu tempo. Dificilmente você vai conseguir manter as suas receitas esperando comprar esses itens de outra pessoa. Você vai ter que dar o seu jeito de farmá-los por conta própria. Essa é a parte onde fica impossível detalhar para vocês aonde conseguir todos os ingredientes no jogo, porque são muitos e depende muito do que você está afim de fazer. Tem coisas que não vão precisar tanto de leite assim, da mesma forma que tem coisas que não vão precisar tanto de ovo assim. Vai depender bastante de que tipo de receita você está querendo fazer. Mexer com culinária é muito mais gerenciamento do que tempo em frente ao computador. Então você vai precisar gastar um tempo para estudar as coisas, para entender como formar certos ingredientes, quais são as melhores formas de produzir, como você pode atingir o melhor lucro possível, para definir quais produtos você quer vender de acordo com o que está sendo vendido no mercado ou não. Eu recomendo muito que você comece a assistir algumas lives de pessoas que lidam mais com isso. Na descrição do vídeo eu vou deixar algumas lives de pessoas que lidam com life skills, tanto em português quanto em inglês, para quem estiver interessado. É muito interessante que você comece a frequentar e tirar suas dúvidas lá também, porque fica muito difícil passar tudo isso num vídeo só. Já já eu vou falar da minha planilha e ela talvez ajude você um pouco nesse controle de ingredientes aí. O próximo passo é definir que produtos você vai vender, o que você vai fazer de culinária. O primeiro passo para isso é fazer aquela análise de mercado feroz, basta você abrir o seu mercado e dar uma olhada na lista de consumíveis e ver que produtos tem em abundância e que produtos tem em pouca quantidade. É óbvio que produtos que estão em pouca quantidade são aqueles que você vai conseguir vender muito rápido, porque todo mundo quer comprar, senão tinha em abundância. Da mesma forma que itens que tem em grande quantidade você vai conseguir fazer, mas obviamente vai demorar um pouco mais para você conseguir efetuar as vendas. E quando você começar a avaliar os ingredientes desses itens, você vai perceber claramente que os itens que vendem mais rápido são aqueles que tem os ingredientes mais complicados de você encontrar. Da mesma forma que aqueles itens que tem em grande quantidade no mercado são inevitavelmente os que tem os materiais mais fáceis de você encontrar e por isso tanta gente faz, por isso tem tantos deles no mercado. Existem, claro, exceções a essa regra. Tem algumas coisas que tem em abundância no mercado, mas que usam ingredientes bem complicados, mas não é a maioria dos casos. Em resumo, se você está afim de fazer as coisas que a galera mais precisa, que a galera mais compra, certamente você vai gastar um tempo para poder conseguir os ingredientes necessários para produzir aquilo. E nesse ponto a gente entra em alguns novos elementos que você precisa evoluir no seu personagem. O primeiro deles é a coleta. Quanto maior o seu nível de coleta, mais materiais você vai conseguir garimpar nesse processo, porque quando você tem um nível maior de coleta, você gasta menos energia para fazer aquela determinada tarefa e você consegue inevitavelmente pegar mais materiais do que um personagem que tem um nível de coleta menor. E isso está conectado direto à energia do seu personagem. Quanto mais energia você tem, mais tempo você vai conseguir ficar ali coletando e pegando mais materiais. Não dá para dizer qual é o número ideal para você de energia. Hoje eu tenho 278 para ninja é o suficiente, porque o meu tempo não me permite ficar muito mais do que isso também. Eu faço com dois ou três personagens no máximo, quando eu estou muito animado. Então corra atrás de ter a quantidade de energia que se adequa ao tempo que você tem disponível para ficar fazendo coleta com a quantidade de personagens que você tem disponíveis. E aí corra atrás de upar a coleta nesses personagens o quanto antes para você conseguir pegar o máximo de materiais possíveis. Artesão é o ideal, mas se não, na casa do profissional já fica bem interessante. E aí falou de energia, a gente já fala também de pontos de contribuição. Você vai precisar ter um número interessante de pontos de contribuição, porque muitos dos materiais que você precisa, você pega de nodes. Se você começar a trabalhar com receitas que precisam de ingredientes de valência, por exemplo, você vai precisar de bastante pontos, porque todos os nodes lá consomem muitos pontos de contribuição. Então mais uma coisa aí que você precisa correr atrás, se você quiser conseguir manter um ritmo legal de coleta de ingredientes através de nodes. Senão você vai precisar ficar fazendo remanejamento. Fica um tempo coletando determinado material, aí tira todos aqueles nodes, bota em outro lugar, coleta aquele determinado material, dá um pouco mais de trabalho, mas também é possível você gerenciar dessa forma. Pois bem, deixa eu falar agora sobre essa minha planilha aqui de controle. O link dessa planilha vai estar disponível, ela fica online, e é a planilha que eu uso em tempo real para controlar tudo que eu tenho. Existem alguns outros elementos aqui que eu posso até mostrar no final, mas por enquanto eu vou focar na parte de culinária. Todos os ingredientes que estão aqui mencionados, todas as receitas, são coisas que eu estou fazendo ou que eu quis anotar para ver como seria a produção disso. Eu vou explicar como funciona aqui na refeição de média, mas para qualquer uma das outras refeições o raciocínio vai ser o mesmo. Aqui embaixo na planilha você tem várias abas para cada uma das refeições que eu já cadastrei aqui, e enfim, o raciocínio que eu vou aplicar aqui na refeição de média é o mesmo lá. Então aqui no lado esquerdo você tem todos os ingredientes principais da receita, você tem aveia, salsicha grelhada, salsicha de carne magra e pudim escuro. E dentro aqui você tem os sub-ingredientes necessários para fazer esse material específico. Aqui do lado direito você vai ter os sub-ingredientes e quais são os sub-sub-ingredientes para produzir aquilo. Por exemplo, o tempero eu utilizo aqui na salada de carne magra. Para produzir o tempero eu uso esses itens aqui. Então aqui do lado todos os sub-ingredientes e aqui os ingredientes principais. Aí vamos colocar o seguinte raciocínio, você está querendo produzir 900 receitas, você quer produzir 900 receitas de aveia. O que você vai fazer? Aqui na área onde está em branco, esse é um outro detalhe que eu deixei marcado, é não alterar as colunas em vermelho e verde. Então todas as colunas que estiverem em verde ou vermelho você não digita, porque você vai estragar a fórmula. Você só preenche as colunas que estiverem em branco. Eu já vou explicar esse estoque aqui. Então você está querendo produzir 900 receitas de aveia ou 500 receitas. O que você vai digitar? Você vai vir aqui no personalizado e vai digitar a quantidade de receitas que você quer fazer. Eu quero 500. Aqui ele vai automaticamente dizer quantos ingredientes você precisa para fazer 500 receitas desse item. Só que é muito importante mencionar que 500 receitas não quer dizer que você vai produzir 500 aveias, tá? Porque tem o crítico, né? Muitas vezes você vai produzir aveia, ao invés de produzir uma, você produz três, produz quatro, produz cinco, enfim. Então você produzindo 500 receitas, mais ou menos você vai ter um resultado aí do dobro disso, ou até um pouco mais, dependendo do nível de culinária que você tem. Você faz 500 receitas e obtém mais ou menos mil aveias, ou um pouco mais do que isso. Só para a gente contextualizar isso. Então aqui do lado ele vai mostrar para você quantos ingredientes de cada item você vai precisar. Você precisa de 4.500 farinhas, 1.500 leites, 1.500 cebolas e 1.000 mel, beleza? Só que aí o que acontece? Você tem um outro controle, né? Para você ter noção aqui. Vamos supor que você não sabe quantas receitas você quer fazer. Você vai se basear pelo seu estoque. Digamos que você tenha lá 5.000 farinhas, você tenha 10.000 leites, 10.000 leites, você tenha 3.000 cebolas e tenha 1.500 mel. Beleza. Automaticamente ele vai calcular aqui qual é a quantidade de receitas máxima que você pode fazer com esse seu estoque. Você pode, com esse seu estoque, produzir no máximo 556 receitas e para isso você vai precisar dessa quantidade aqui de itens. Porque mesmo que você tenha, por exemplo, 10.000 leites, você não tem as outras quantidades de ingredientes necessárias para produzir o que 10.000 leites conseguiriam. Então no máximo você faz 556. Então a planilha funciona dessa forma. Ou ela vai te digitar qual o máximo que você pode fazer com base no estoque que você tem, ou você vai digitar aqui a quantidade de receitas que você quer fazer e ele vai mudar automaticamente dizendo quanto você precisa para produzir essa quantidade personalizada. Esse raciocínio vai se aplicar para qualquer outro ingrediente ou subingrediente na planilha. Aqui na salada de carne magra, por exemplo, eu preciso utilizar o tempero. E aqui do lado eu tenho a receita do tempero também. Supondo que eu queira produzir 500 receitas de tempero. Eu vou digitar aqui no personalizado essa quantidade que eu quero digitar. e ele vai me dizer que eu preciso de 2.000 temperos para conseguir fazer isso. Aqui, para produzir 2.000 temperos, seguindo esse raciocínio do crítico, eu poderia fazer mais ou menos 1.000 receitas de tempero e eu atingiria esse resultado de 2.000 produzidos ou até um pouco mais. Digitou aqui no personalizado do tempero 1.000 receitas, ele vai automaticamente dizer quantos materiais você precisa para fazer isso. Então é uma cadeia de reações aqui. Descendo um pouco mais da planilha, a gente vai ter essa área aqui que mostra exatamente os resultados da produção dos ingredientes principais daquela receita. Quando você produz, por exemplo, o pudim escuro, você gera pudim escuro, mas gera também, quando crita, quando dá crítico, o pudim escuro sangrento. E esse pudim escuro sangrento também pode ser utilizado para fazer a receita se você quiser. Então quando você estiver produzindo algumas coisas, você vai anotar aqui os resultados da sua produção. Ah, eu fiz lá o pudim escuro, produzi 500 pudim escuro e produzi 20 pudim escuro sangrento. A mesma coisa a aveia. Ah, fiz 1.000 aveias e 200 aveias, aveia refinada. E aí você vai preenchendo aqui esses dados. Automaticamente aqui ele vai te mostrar quantos você precisa para produzir uma quantidade personalizada de receita que é anotada aqui em cima. Eu vou dizer, ah, eu quero produzir 900 receitas, que é o que eu, por exemplo, faço, que é o tamanho de um fogão avançado inteiro. Então eu quero produzir 900, quantas eu preciso? Se eu produzir só 500 pudim escuro e 20 pudim escuro sangrento, eu ainda preciso de 380 para terminar. Então você consegue ter um panorama completo de quanto falta para você atingir essa meta de 900 receitas. Aqui na aveia, por exemplo, que eu anotei 1.200 da refinada, eu já até ultrapassei. Eu fiz 300 a mais do que eu precisava. Então por aqui é só para você ter esse panorama de quantas receitas você ainda precisa, quantos materiais para atingir a meta de receitas que você quer fazer, que você digitou aqui em cima. O raciocínio continua o mesmo, tá? Só preencha as colunas em branco, em vermelho, não mexa. Mas aqui abaixo, ele tem exatamente uma área muito parecida com as que eu mostrei inicialmente, das receitas aqui superior, só que ela já se preenche automaticamente com base no estoque que você coloca aqui. Ao invés de você colocar o estoque normalmente aqui do lado, ele preenche automaticamente com base nesse estoque. Isso aqui eu só fiz diferente porque no caso da refeição inteira, ela tem duas opções sempre. Ela pode ser com pudim escuro ou pode ser com pudim escuro sangrento e assim sucessivamente. Então eu fiz isso aqui para facilitar esse processo quando você preenche. Mas o raciocínio continua o mesmo. Conforme você vai colocando o estoque aqui, ele vai te dizer quantas receitas você precisa. Eu vou preencher aqui completamente, vou colocar 500 aqui, 30 desse. Aqui eu tenho 600, 10 e 60 aqui. Beleza. Então aqui, conforme eu preencher aqui o meu estoque de materiais aqui da receita final, ele já vai me dizer exatamente quantas receitas eu posso produzir. Com base no meu estoque, eu vou poder produzir 65 receitas. Aqui está bem longe de atingir a meta que eu coloquei de 900 porque falta muita coisa. Aqui no vinho de ervas exóticas, por exemplo, eu coloquei só 10, eu preciso de 1.730. Se eu aumento isso aqui, eu coloco 1.800, por exemplo, ele já fecha, já aumenta considerável a minha receita. Mas ainda falta, por exemplo, salsicha. Eu preciso de mais salsicha grelhada para atingir essa meta de 800. Se eu produzir mais, produzir 1.000, por exemplo, ele já vai... Não aumentou porque eu também preciso de pudim escuro. Preciso de mais pudim escuro, 600. Já começa a aumentar ali. Então você tem uma ideia, assim, muito clara do que você precisa fazer, de quanto material você precisa me garimpar para chegar naquele objetivo. Então esse é o raciocínio da planilha. Funciona, assim, para qualquer outra refeição. Aqui tem kalfion, balenos, ração de combate, refeição de valência, arehasa, cama silva. Já eu coloquei os dados aqui ainda da refeição que a gente nem tem disponível. Mas se você quiser já começar a se preparar, os ingredientes já estão todos dispostos aqui com a mesma funcionalidade. Sanduíche de presunto. E eu pretendo colocar mais coisas ao longo do tempo. Não tem todas as receitas aqui, óbvio, porque isso aqui é feito manualmente por mim. Dá um puta de um trabalho. E tem coisas que eu nem estou utilizando, que eu estou colocando só para deixá-las mais robustas. E ao longo do tempo eu vou colocar mais coisas aqui, mas vai demorar um pouco para isso. O link dessa planilha está disponível aqui. Vocês não vão conseguir mexer na planilha a partir desse link. Você precisa baixar isso para o seu computador e usar no Excel. Ou fazer uma cópia dela no seu Google Drive e utilizar. Nessa planilha também tem duas outras abas, que é a de bancos e caixas e personagens, que não tem nada a ver com culinária. E eu não vou mencionar, mas quando você baixar vai ter essas duas aqui. Se você quiser mexer por conta própria, beleza. Mas eu acho que eu vou fazer outro vídeo falando sobre isso, porque é outro assunto e tem uma série de outros raciocínios para aplicar aqui. Então se você não precisar, não use ou simplesmente apague essas duas abas e fique somente caixas de culinária. E essa parte aqui vai ficar para outro vídeo. De qualquer forma, essa ferramenta aqui, cara, da planilha, é algo que eu queria muito que existisse. Eu procurei, não achei nada parecido fazendo isso. E eu produzi porque me ajuda muito, cara. Isso aqui facilita, porque você não precisa ficar se preocupando com a matemática da coisa, com o quanto você precisa. Se você só se preocupa em aonde você vai pegar o material, como você vai pegar aquele ingrediente, a parte da receita, das quantidades necessárias, está tudo aqui. Depois que você pega os materiais, joga no seu banco, tudo que você precisa fazer é, cara, quanto que eu tenho de estoque? Ah, tem isso aqui, eu vou fazer 500 receitas. Quanto eu preciso? Você só pega os números, joga no seu inventário e vai fazer a produção diretamente, sem se preocupar muito. Isso aqui agilizou muito o meu tempo de gerenciamento e eu acho que pode ser muito útil para você também que está querendo mexer com isso. Mas no final das contas, essa planilha não vai fazer nada por você e nem vai te revelar um segredo absurdo. Ela apenas vai te ajudar a gerenciar os recursos que você tem na hora da produção e fazer você ganhar um tempo que você perderia tentando gerenciar isso tudo, anotar. Você ainda vai ter que gastar o seu tempo para poder estudar e ver quais são as melhores formas de conquistar, de garimpar cada um desses materiais que você tem disponível para produzir e também vai ter que gastar um tempo para poder estudar e decidir qual é a refeição que você quer fazer, qual é o item que você quer fazer na culinária para vender. Se você não tiver afim, se você não curtir essa ideia de fazer essa pesquisa, de ter essa imersão dentro do mercado do jogo, definitivamente eu acho que você está no setor errado do jogo. Se você quer uma forma simples, direta para fazer dinheiro, vai grindar. Porque isso é muito claro. Você aumenta o seu PA no nível necessário para matar os montros, vai lá e fica matando montros por horas e horas e você vai pegar o dinheiro e pronto. Simples, direto e claro. A área das life skills não é para funcionar assim. Ela é justamente para funcionar de outra forma. é gerenciamento de recursos, é tentativa de estudar o mercado, produzir da melhor forma possível, conseguir atingir o lucro máximo. Então você vai gastar muito mais tempo pensando e gerenciando coisas do que de fato mexendo no jogo e fazendo alguma coisa do tipo. É mais tempo AFK e mais tempo de gerenciamento. São duas áreas distintas e é assim que tem que ser. Porque se fosse a mesma coisa, não faria sentido nenhum. Quer coisa simples? Vai grindar. Quer uma coisa mais complexa de gerenciamento? Vai fazer life skill e você tem que se divertir com cada uma dessas categorias da forma que ela é. Sinceramente, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Novamente, vou deixar lives aí na descrição, inclusive a do canal aqui também. Eu estou sempre trocando ideia com a galera e respondendo o que é possível lá quando a galera vai me perguntar. Então, frequente as lives, questione mais, vai dar aquela estudada que é divertido. Cara, as life skills, se você tem alguma inclinação para essa parada, o Black Desert faz isso muito bem e você vai se divertir nesse processo. Comentem o que vocês acharam, podem fazer perguntas nos comentários também, a gente vai desenrolando por aí. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso, quem puder curtir, compartilhar e assinar o canal ajuda demais, como sempre. E essa parada, aquele abraço e fui!